Oi meninas, voltei com o vídeo raio pra vocês, agora isso aqui é um quarto Caminha arrumada, tá? Meu filhotinho, que meu amor me deu Meu filhotinho tá ali, que ele tá com ele abraçadinho, tá? Banquinha do computador, agora é uma banquinha do computador Joguei aquela cadeira feia, véia, fora e roubei uma lá embaixo da casa de manhinha Né? Tive que roubar uma cadeira, gente, porque eu não tenho mesa ainda Então eu tive que roubar a cadeira da mãe Ixi, coisa feia Minha banquinha do meu... Meu hack da minha televisão, não tem como não ficar bagunçado Porque algumas coisas, enfiei tudo ali Mas tá aqui bonitinho, minha bolsa tá lá em cima E o cantinho tá arrumado, eba! Não vou fazer vídeo de cantinho, porque eu tô esperando As minhas coisinhas chegarem, meu acrílico, tudo bonitinho Poder fazer vídeo pra vocês E também tô esperando o presente que eu ganhei do namorado chegar Pra ir fazer o vídeo do cantinho completo com todas as coisas que eu ganhei Que eu comprei, tá? Então tá aqui arrumadinho pra vocês De notar mais aquela bagunça A iluminação eu aumentei mais um pouquinho Essa lâmpada acho que é de 15 volts Então o quarto ficou bem claro mesmo Gostei, amei, tá? Foi o meu que comprou Eu ia comprar mesmo, porque eu tinha comprado antes Mas ele achou melhor essa de 15 Então eu trouxe a de 15, tá? Então ficou assim Minha filha tá ali com a coleguinha ali Me vendo gravada Seja legalzinho Seja educadas Né? Só ficou assim, meninas Pra vocês E é isso aí Espero que você gostasse Até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Bye, bye